ai 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 outro dia aqui ó dando meu caminhãozinho aí ó renauzinho 2017 ai que boniteza é boniteza é boniteza caminhãozinho caminhãozinho é bonito demais cara chamei o telefone daqui ó tem outro plug ali negócio ali ó USB ali em cima um jack ai tem nego que me pergunta vai voltar Brasil rapaz relação minha com o Brasil é amor e ódio eu não gostaria de deixar a Europa porém quando me fazem essa pergunta é difícil de responder difícil Brasil olha lá olha lá olha lá olha lá olha aí ó o que massa é amor e ódio gosto demais da Europa quem vem para cá e não gosta desse lugar só não vence quem não quer tem que trabalhar velho aqui é trabalho duro mesmo tem que ralar agora no Brasa no Brasa velho nem se você ralar 20 vezes mais aquilo que eu ralo aqui deixa eu ligar o aquecedor né vejo pessoal reclamando quer comprar isso quer comprar aquilo não dá para comprar porque no Brasil é impossível possível você comprar qualquer coisa cara qualquer coisa no Brasil é possível e vocês pagam taxa sabendo que é absurdo pessoas que você conhece mas não Brasil tá bom tá bom aonde que tá bom esse país rapaz mas não é o PT o problema é toda essa corja bem aí velho acorda Brasil caminhãozinho bonitinho limpinho todo né pan todo pan caminhãozinho voltar Brasil para que velho voltar Brasil até o caminhãozinho mais chula que tem que tem aí vequinho esse caminhão a uma jaca entendeu Ops caminhão uma bosta eu não gosto de dirigir ele eu pessoalmente não gosto voltar para um país que não tem estrutura não tem segurança tem saúde não tem estrada tem nada e ainda vou ainda você escuta os outros falando assim Lula Dilma não o dinheiro distribuir o dinheiro para as classes políticas distribuir o dinheiro entre eles e vocês ficam aí esse botão aqui o botão novo negócio de segurança aqui né eu teria um milhão de razões para não voltar no Brasil mas teria também um milhão de razões para voltar Brasil Brasil tem um clima maravilhoso praia sol as pessoas não todas as pessoas entendeu o jeito brasileiro de ser né aqui o pessoal muito frio e só fica aqui quem resiste velho só fica aqui quem quer vencer na vida quem quer ter um futuro melhor porque no Brasil tá difícil de futuro velho tá difícil como eu falei antes a pior coisa você encontrar aquele seu amiguinho entendeu que vive num dos palácios num dos condomínios mais caros e um dos condomínios mais caros e um dos condomínios mais caros e aí você fala pô a Venezuela tá uma bosta entendeu por causa disso e disso e disso eu também conheço gente na Venezuela conhece desgrama nenhuma eu eu gosto dessa gente que posto um monte de coisa nesse Facebook entendeu e não lê o artigo porque posto tanta coisa uma coisa atrás da outra não dá tempo para ler o que tá postando aí fala se você chamar os outros de mortadela você vai fazer feio não sei o pessoal vai rir de você aí a detalhe falei sou caminhoneiro né parei carreguei aliás parei descarreguei carreguei tô indo embora eu não preciso esperar três dias para descarregar eu não preciso tomar banho na rua entendeu não preciso pagar um absurdo porque tem lugar que você toma banho aqui tranquilinho limpinho de graça de graça que eu vou usar a corda Brasil acorda não foi só Dilma o Lula que roubou não foi mais gente aí ó e foi mais gente tem muita gente debaixo do pano aí ó estão tentando esconder meu a porta acorda Brasil se o exército não tomar conta vai virar Venezuela vai mesmo vai mesmo aqui eu trabalho três meses para o estado o resto é meu Ok o resto é meu fui E aí 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 E aí